E nós vamos trazer o nosso amigo Adilson Souza. Vamos lá, garoto! Meu peito molhado me deixa acarmado, curtinho de amor De mim eu esqueço quando me aqueço com o seu calor É muita loucura, a chuva, a chuva de sábado de mel Quando estou te amando me sinto voando em busca do céu Quando estou te amando me sinto voando em busca do céu Você é a vida, usa colorida a minha paixão A sede acelera o meu coração A chama de amor que não pode apagar